Olá, telespectadores. Não, 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 Tia, corta, corta, corta. Fala, galera. Leocádio na área. Hoje eu vou dar dicas de como vocês devem se vestir para ocasiões especiais. Temos vestidos e cintos lindos que vão criar um look elegante, assim como o meu. Banta! Uhul! Que gritaria é essa? O que é isso? Está trabalhando o meu vídeo.